Fala aí meu povo, boa tarde, boa noite, acredito que você for ver esse vídeo aí, já estamos aqui novamente aqui na praia de Irassema, trazendo aqui para vocês mais um conteúdo aqui para dentro do canal, estamos aqui na entrada do espigão aqui da João Cordeiro, ali já se encontra a guarda municipal, daqui a pouco eles vão estar interditando ali, a entrada ali, para que as pessoas não entrem para cá para a parte do espigão, aqui já está mostrando aqui o cenário, onde vai ser realizado daqui a pouco o evento, por volta de seis da noite, vou puxar aqui mais um zoom para vocês verem aí, é isso aí ó, a exposição aqui travada da imagem, a gente vai trazer aqui para vocês, o pôr do sol, a gente vai direcionar aqui a câmera diretamente para a claridade do céu, que o sol daqui a pouco a gente está se pondo, beleza, vamos andando aqui um pouco, para que a gente possa apreciar mais uma paisagem que já está anoitecendo, daqui a pouco vai começar o evento, e aqui tem muita muita pessoa aqui na praia, muita gente se divertindo, e essa aqui é a realidade aqui da nossa capital cearense, que a gente traz para você, aqui para dentro do canal, beleza gente, tem a criançada brincando, espero que vocês entrem e participem, olha como é que está o céu, muito lindo, o sol a gente está quase se pondo aí ó, a minha esposa está ali gravando, para poder trazer o vídeozinho aí para o canal dela aí, beleza, olha só, veja essas imagens pessoal, que imagem impressionante do sol, o céu está muito lindo, muito bonito, daqui a pouco vai começar o evento, certo pessoal, daqui a pouco aí, se dará o início aí, ao grande evento aqui, do aniversário de Fortaleza, beleza, vamos caminhar mais à frente ali no calçadão, as luzes já estão quase acesas, para poder a gente mostrar mais para vocês, beleza, e acompanha a gente aí, vamos lá, estamos trazendo aí pessoal, a imagem do pôr do sol, muito linda, muito bonita aí ó, aqui na Praia Viracema, o sol já está se pondo, que maravilha né gente, olha só que coisa linda, você que está assistindo a gente aí ó, imagem muito bonita, perfeita, céu muito lindo, essas são as imagens real, que a gente traz aqui da Praia Viracema, daqui a pouco começa o grande evento, já está anoitecendo, e a gente vai ficar aqui até anoitecer pessoal, para vocês verem aí, como é que é a Praia Viracema aqui à noite, beleza, olha só, que paisagem linda, bonita, trazendo aqui para dentro do canal, as melhores imagens aí, para vocês aí gente, que acompanham o nosso trabalho, beleza, daqui a pouco aí começa o grande evento, e com certeza a gente vai estar trazendo aí algumas imagens aí, aqui para dentro do canal, para mostrar para vocês, beleza, beleza, estou girando aqui, e o sol está lindo, se escondendo lá, daqui a pouco a gente mostra o evento para vocês, beleza, a abertura aqui do evento, só um pequeno vídeo aqui para dentro do canal, beleza, vamos que vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Aqui fica a igrejinha aqui da entrada de Irassema. Os que já conhecem aqui? Igrejinha aqui redonda, né? Um mudo de tela assim. Deixa eu mostrar aqui. Tá certo. Tá vindo, tudo demora quantos minutos? É, pessoal, como vocês viram aí, né? O evento, né? Tá bom. O evento é muito grande, muito bonito. E sempre tem novidade, né? Pois é isso aí, pessoal. Pois valeu. Esse foi o pequeno conteúdo que a gente trouxe pra vocês hoje aqui pra dentro do canal. Valeu e até o próximo conteúdo aí com todos vocês. Beleza? Estamos indo aqui já. Indo pra casa. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal